Eu resolvi fazer um vídeo sobre o Get Back, esse documentário novo dos Beatles, feito pelo Peter Jackson, que está na Disney+. A princípio eu não queria fazer esse vídeo, porque pra mim é muito difícil, quando é um artista que eu tenho muito envolvimento emocional, é muito difícil eu ser imparcial. Eu até brinco que eu falo que o filme do Queen eu não sei até hoje, o Bohemian Rhapsody, eu não sei até hoje se é um bom filme, porque aquilo me emocionou de uma tal forma, eu vi os caras usando aquelas roupas que eu via nas fotos quando eu era garoto, e vendo aqueles acontecimentos que eu não acompanhei, aquilo me emocionou de um tal jeito que eu nem sei se o filme é bom, pra mim foi maravilhoso, mas eu não sei se o filme é bom. Então é muito difícil eu conseguir ter uma visão distante da coisa. Mas eu resolvi fazer por vários motivos, um deles é que algumas pessoas entraram em contato, me mandaram e-mail, mensagem, pô, você vai falar sobre o Get Back? Porque o pessoal sabe que eu sou fã de Beatles, né, e muita gente empolgada com essa coisa toda, e algumas pessoas me pediram. Outra coisa é que, como eu falo nesse canal sobre produção musical, esse é um ótimo documentário sobre produção musical em essência, tá? Não sobre áudio, tá? Ele não é um documentário onde você vai ver que razão de compressão foi usada, que tipo de microfone, dá pra saber os microfones, porque a gente olha e a gente descobre, tá? Mas não dá pra saber exatamente o que foi usado em termos de áudio, mas a parte de produção musical, parte de repertório, parte de arranjos e tudo mais, é muito legal, e a parte do relacionamento de uma banda é muito legal de acompanhar, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito, anotei aqui algumas coisas pra não me perder. Primeiro de tudo, o que eu vi ali? Eu vi ensaios longos e trabalho árduo, tá? O disco é gravado em torno de 20 dias, mais ou menos, mas quando eu digo que o disco é gravado, muitas músicas ainda estão em situação embrionária ali, eles chegam com a ideia muito crua ainda, sem letras bem definidas, sem arranjos bem definidos e tudo mais, e eles vão lapidar essas músicas, eles vão fazer todo o arranjo e gravar isso em 20 dias, tá? Pra gravar 12 músicas. Então assim, eu vi muito trabalho árduo, eles trabalhavam como se fosse um trabalho convencional de uma empresa, eles chegavam no estúdio às 10 da manhã e saiam às 6 da tarde, tá? Então eles ficavam durante esse período todo trabalhando nas músicas, e assim, esse documentário eu acho que não é muito pra quem não é fã dos Beatles, tá? Porque pode ser muito maçante, mesmo pra quem é fã, é maçante porque é repetitivo, tá? É uma coisa que eles vão mostrando, como eu falei, essa situação de uma música tá embrionária, como o Get Back, por exemplo, é a que mostra a gênese dela mesmo, que é uma hora que o Lennon tinha atrasado pra gravação, e o Paul pega o baixo e fica brincando, fazendo os power chords no baixo, e cantarolando umas coisas, e você vê ali o momento onde ele teve a ideia original da música, tá? E você vai acompanhando enquanto... Ah, tem muito spoiler aqui, tá? Se você não assistiu, me desculpe. Tem muita coisa assim, né? Chega um momento que eles resolvem que vão fazer a música ter uma visão política da coisa, falando do Get Back, né? Tipo assim, pra... Volte pra onde você estava, né? Falando pros imigrantes, que estava acontecendo muito com o Paquistanês, essas coisas, essa galera toda lá na Inglaterra naquela época. Então, eles resolveram fazer uma coisa mais politizada, depois eles deixaram de lado essa ideia, resolveram fazer um outro caminho pra letra, e você acompanha todo esse processo, esse processo é cansativo de ver, tá? Então, não sei se é pra todo mundo assistir, tá? São quase nove horas de documentário, tá? Ele é bem, bem longo mesmo. Coisa do Peter Jackson, né? O Peter Jackson gosta de filmes longos, né? Quem acompanha o Senhor dos Anéis sabe do que eu tô falando, né? Só o segundo filme do Senhor dos Anéis, só de montanha, deve ter umas três horas, né? E esse aqui não é muito diferente nesse sentido. Então, é uma coisa meio cansativa de assistir, pra quem não é fã, mas você vê esse desenvolvimento todo, tá? Outra coisa, assim, eles eram muito novos, eles eram garotos, assim. Eu digo garotos porque meu filho mais velho tem 26 anos, né? Eles deviam ter 27, 28, entendeu? Alguma coisa por aí. É quando terminou os Beatles, alguns deles ainda não tinham 30 anos de idade, tá? O Paul devia ter uns 28, mais ou menos, ali naquela época. Então, eram caras muito novos ainda, fazendo aquilo. E, assim, é muito louco você pensar que questão de um ou dois meses antes, eles tinham gravado um disco, eles tinham gravado o álbum branco, que é um álbum duplo, tá? Daí eles fizeram esse Let It Be, No Meio do Caminho. E, questão de um ou dois meses depois, eles fizeram o Abbey Road, tá? Então, era uma coisa muito maçante, muito corrida mesmo, tá? Que os caras faziam. Não era um negócio que eles esperavam vir a inspiração pra fazer um disco. Não, eles faziam um disco atrás do outro, compondo muito dentro do estúdio, resolvendo muita coisa dentro do estúdio. Outra coisa que eu falei, é muito legal você ver o nascimento e desenvolvimento das músicas. Por exemplo, já tinha Jealous Guy, que é uma música que o John Lennon lançou na carreira solo dele, com uma letra totalmente diferente ali, era alguma coisa de Son of Nature, uma coisa assim, eu não me lembro agora exatamente, eu não anotei isso. Mas já tinha Jealous Guy, já tinha Is A Neera Petey, sabe? Do George Harrison, que depois foi lançado no All Things Must Pass, depois do final dos Beatles. Então, já tinha ali um embrião de algumas músicas que eles iriam usar mesmo em carreira solo, tá? Mostra muita música, mesmo do Abbey Road, já tinha uma meia dúzia de músicas ali que eles já estavam trabalhando. Maxwell Silverhammer, por exemplo, eles trabalharam bem, possivelmente ia entrar pra esse disco, não entrou, foi pro Abbey Road. O que mais é? Oh Darling, Something. Nossa, tem várias músicas assim, acho que umas 5 ou 6 músicas que foram pro Abbey Road. Eles estavam trabalhando, mostra eles trabalhando nessas músicas nesse período aí. O que mais aqui? Ah, outra coisa, era tudo gravado ao vivo, porque o propósito ali era fazer um show. Os Beatles eles pararam de fazer show em 66, e ali eles estavam em 69, são só 3 anos ali no meio do caminho, 2 anos de alguma coisa que eles estavam sem fazer shows. Mas, pra eles era uma eternidade, eles faziam muitos shows, né? E o Paul tava muito afim de fazer, de novo. Ele tava afim de retomar a estrada, né? Retomar a coisa de uma carreira fazendo shows. E ele queria fazer o seguinte, eles iam ensaiar esse material todo, e aí eles iam fazer um show, possivelmente num... A princípio eles iam fazer num outro país e tudo mais, eles estavam vendo locações pra fazer, iam fazer um show, iam gravar esse show pra lançar como disco. Porque nessa época eles estavam fazendo muitas gravações assim, com muito overdub, né? Muita coisa de, ah, coloca orquestra, coloca 3, 4 linhas de guitarras diferentes, coloca um monte de vozes e tudo mais. E isso impossibilitava de reproduzir aquilo ao vivo, tá? Só com os 4 músicos. E eles queriam fazer um disco voltado pra essa coisa dos 4 músicos. Então, o que você acompanha ali no Let It Be, são os 4 caras tocando, no Let It Be, no Get Back, no caso, né? São os 4 caras tocando dentro do estúdio, tocando e cantando. Então, por exemplo, o Pumbakata tá tocando baixo e tá cantando, tá valendo a voz dele gravada e tá valendo baixo também. O John tá cantando e tocando, tá valendo também. Então, em algumas situações, por exemplo, o Paul, na Let It Be mesmo, ele vai pro piano, então o John vai pro baixo, entendeu? Eles revezavam entre os instrumentos ali pra complementar. Tem momentos que o John vai pro piano elétrico, tem momentos que não tem contrabaixo, tá? Músicas como... Qual que é? É fugiu aqui. Mas tem uma música que o George faz tipo baixo na guitarra e são dois violões. Two of Us, Two of Us. Não tem baixo na música, entendeu? Então eles estavam resolvendo tudo com 4 músicos. Até que num momento eles comentam no começo do documentário sobre o Billy Preston, que é um tecladista muito bom. Eles tinham conhecido ele nos tempos de Hamburgo, o comecinho da banda, antes de gravar discos e tudo mais. Acho que ele tinha tocado com o Little Richard na época. E nessa época do documentário, ele tava tocando com o Ray Charles. Era um cara novo também, ele tinha 20 e poucos anos também. Mas tocava muito, assim. E um dia ele vai pra fazer uma visita, entendeu? E os caras dizem, não, senta aí, né? Toca aí com a gente. E é muito legal você ver o crescimento da banda tocando com outro músico muito bom ali com eles. O quanto eles estavam soando melhor junto com o Billy Preston. Ele acabou tocando em várias músicas do disco também. Tá? Que mais aqui? Ah, tem uma coisa interessante. Quem produziu o filme originalmente, que era um documentário deles gravando esse disco, foi um cara chamado Michael Lindsay Hogg. E esse cara, ele teve uma visão de uma banda decadente, entendeu? Eu não sei se foi tendencioso, se ele queria passar essa ideia pra de repente o filme ficar mais interessante, entendeu? Ou se era a visão que ele tinha de fato, entendeu? De ter percebido ali, ah, a banda tá acabando, os caras tão com muita treta entre eles e tudo mais. Então, quem assiste o Larry B, o documentário original, vê basicamente uma banda decadente. Ele pegou os momentos mais pesados da coisa e montou. Já o Peter Jackson, o que ele fez? Diz que tinha mais de 50 horas de material ali em vídeo. Ele sentou e assistiu essas 50 horas e ele falou que o que ele viu foi quatro amigos se divertindo. Entendeu? Ele viu de uma forma diferente. Teve atrito? Sim, teve atrito. Sempre tem, né? É uma banda, né? Quatro caras juntos, uma hora vai dar merda. Não tem jeito, né? Sempre tem alguma coisa que acontece. Mas assim, teve atrito? Sim. Mas ele viu quatro amigos se divertindo. E ele resolveu fazer o documentário sem ser tendencioso. Entendeu? Então, o momento que tem treta? Tem, mostra e tudo mais. Mas o momento que ele vê que os caras estavam se divertindo e tem muita coisa que eles estão se divertindo em vários momentos assim, parece que eles estão perdendo tempo mesmo porque eles estão brincando. Tem um momento que o Paul John cantou uma música inteira assim, ó. Cantando como assim, sabe? Brincando, né? Então, ele viu quatro amigos se divertindo e ele tentou fazer o documentário mostrar o que era de fato. Entendeu? O que ele viu ali, a visão dele a respeito da coisa. Como eu falei, não sei se o Michael Lindsen-Hogg fez isso propositalmente, entendeu? Porque ficaria uma história mais interessante ou se foi como ele encarou a coisa, tá? É muito difícil porque, assim, são quatro caras muito talentosos que eram extremamente bem sucedidos. Todo mundo ali já tinha ganho muito dinheiro e tava muito bem ali e eles eram meio indomáveis, entendeu? Não tinha ninguém pra chegar e colocar ordem na casa. No começo da banda tinha o Brian Epstein, o empresário, mas ele acabou falecendo, acho que foi em 66 que ele faleceu, uma coisa assim, e aí não tinha ele mais pra segurar as rédeas. O George Martin também, que era o produtor, já não tinha mais uma voz ativa com os caras também, entendeu? Então é muito difícil, as coisas tinham que acontecer no tempo deles do jeito que eles queriam, entendeu? E você vê isso retratado claramente ali no documentário. Que mais? Ah, é, fala sobre uma coisa assim, muita gente falou sobre a questão do Paul ser muito mandão ali na coisa toda, né? É um pouco complicado isso daí, porque a princípio a banda era do John, o John é quem montou a banda, ele era o cabeça da coisa, tá? Só que nesse momento ele tava totalmente apaixonado pela Yoko e totalmente doido de heroína, né? Eles estavam pegando pesado com droga, não é que tipo fumando maconha, não, usando heroína, né? Então assim, era muito difícil trazer o cara pra coisa de trabalho. Entenda o seguinte, o Paul é um cara que gosta de trabalhar, tanto que ele é o único que manteve uma carreira constante. Se você pegar os lançamentos de qualquer um dos Beatles, pós-Beatles, eles são muito inconstantes. Lança um disco agora, lança outro ano que vem, fica cinco anos sem lançar, coisa assim. O Paul não, ele tem uma carreira constante, ele fez várias turnês mesmo, ele pega turnê mundial pra fazer e tal, nenhum deles fez isso, nenhum deles fez turnês mundiais, os caras fazem turnês pequenas, ah, vamos fazer dez shows aqui, dá um tempo, ah, faz mais cinco aqui, entendeu? O Paul não, o Paul ele queria trabalhar. E o John já tava em outra onda. O George, a mesma coisa, o George já tava no mundo espiritual, né? Ele tava ligado naquela coisa toda da filosofia indiana e tudo mais, então ele já tava com outra visão da coisa. O Ringo, pelo que eu vejo, o pessoal falava assim, o Ringo era o baterista, e nesse documentário fica bem claro que ele era o baterista. Eu não vi ele dar uma sugestão de um arranjo, nada, ele simplesmente, ele tava lá, alguém começou a tocar, ele começa a acompanhar, sabe? Um cara, gente finíssima, dá pra ver que ele era muito legal, ele era importante ali na coisa, mas assim, ele quase não dava pitaco nas músicas, talvez ele desse pitaco em outras coisas mais de negócio e tudo mais, mas nas músicas mesmo ele quase não dava pitaco e qualquer sugestão que davam pra ele a Catavi fazia, entendeu? Então o Paul tava numa situação ali, tipo assim, pô, eu quero trabalhar e o pessoal não quer. Mais ou menos isso. Tem uma coisa assim, tem uma birra com o George, que na real eu não acho que seja uma birra. O George, ele era um cara um pouco mais novo que o Paul, pouquinha coisa mesmo, não chegava a ser um ano mais novo, mas quando eles se conheceram, ele era um garoto e o Paul já era um adolescente, entendeu? Era mais ou menos essa coisa. E o Paul já era mais experiente musicalmente, isso fica bem claro no livro do Jeff Henry, que o técnico de som dos Beatles que gravou de 66 pra frente, bastante coisa deles, fica bem claro no livro dele que o George era um cara inexperiente no começo, então quando ele ia gravar a parte dele, às vezes os caras até saiam do estúdio e deixavam ele à vontade porque ele tinha dificuldade pra fazer e tudo mais, só que em pouco tempo ele cresceu muito e se tornou um músico excelente, talvez o melhor músico da banda, entendeu? E ainda, ele ainda era visto como o garotinho, entendeu? Apesar de tudo, porque esse tipo de coisa é engraçado, a visão que a gente tem de uma pessoa, às vezes você tem uma visão dessa pessoa hoje, você encontra com ela daqui a 20 anos e você ainda tem a mesma visão da pessoa de 20 anos atrás, mesmo ela tendo mudado totalmente, eu falo sempre assim, tipo, o babaca da escola, por exemplo, ele pode ser diretor de uma multinacional hoje, mas pra mim ele continua sendo o babaca da escola, sabe? A gente tem um pouco desse tipo de ranço, né? E eu sinto que tinha um pouquinho disso, um pouquinho não, um pocão disso, né, com o George, né? Vamos falar aqui mais uma coisa, uma coisa importante é como os Beatles se mantém relevantes até hoje, é, claro, a música é um fator principal da coisa, tá? A música é boa, ela comunica, então se você pega um garoto jovem e você mostra uma música boa de 50 anos atrás, 70, de 100 anos atrás, a música continua sendo boa, ela vai comunicar com aquele garoto, mas os Beatles conseguiram fazer uma coisa muito legal em termos de marketing que é muito difícil de fazer, se manter relevante nesses anos todos, sempre tem algum lançamento dos Beatles, tá? Desde que os Beatles acabaram, teve o Larry B que saiu coisa de um mês depois que eles acabaram, então não vou contar como saiu depois, tá? Vou dizer ainda que era parte da carreira deles, mas desde que eles acabaram, o que saiu de verdade, assim, inédito, é Real Love e Free as a Bird, tá? No começo, primeiro dos anos 90, ali naquela série Anthology, são duas músicas que quem é fã dos Beatles já acompanhava, já conhecia essas músicas de demos do John Lennon, tá? As demos que ele fazia, ele colocava um aparelho de cassete em cima do piano e tocava, então já existiam essas músicas assim, eles levaram esses cassetes pra dentro do estúdio e eles montaram a banda em cima, gravavam bateria, guitarras, baixo, outras vozes em cima e lançaram essas duas músicas, então de fato o material inédito dos Beatles são essas duas músicas que nem chegam a ser inéditas, tá? Mesmo assim, eles sempre tem lançamentos, eu lembro que quando eu era garoto, a minha primeira coleção dos Beatles foi a coleção em LP remasterizado, aí eu comprei a coleção, eu e meu irmão, a gente comprou a coleção em LP e a coleção em LP em mono, também que era classificada, capa e tal, né? Um tempo depois eles lançaram em CD, aí depois teve lançamento a coleção em mono em estéreo que saiu em CD em vinil, um pouco antes teve a coleção pendrive, que era uma maçã da Apple que você via no pendrive e tal, e agora eles tem esse lançamento do documentário que eles fazem tudo em grandes proporções, um documentário lançado pela Disney, feito pelo Peter Jackson, quer dizer, coisa séria, né? E isso faz com que a banda sempre se mantenha em evidência, o que é uma coisa engraçada se você pensar que quando eles montaram a Apple, que era a gravadora deles e tudo mais no final lá dos anos 60, a Apple foi um furo na água assim total, porque eles não sabiam administrar dinheiro, eles não sabiam fazer as coisas e eles fizeram muita burrada ali naquela época e mesmo assim depois disso eles administram muito bem a coisa. E a coisa é administrada pelos dois Beatles remanescentes, o Paul e o Ringo e pelas esposas, as viúvas, a Yoko e a Olivia Harrison, as duas viúvas também estão sempre nisso e eles conseguem sempre ter lançamentos e continuar mantendo o nome da banda em evidência. Eu comentei no começo desse vídeo sobre o filme dos Beatles, do Queen, por exemplo, esse filme fez com que desse uma alavancada, desse uma revitalizada na carreira do Queen. Muita gente que nunca tinha ouvido falar, passou a ouvir falar, eles começaram a bater alguns recordes em termos de quantidade de audições e etc e tal em plataformas digitais e isso aqui depois do filme. Sempre que tem um lançamento ele puxa todo o catálogo antigo. Então os Beatles conseguiram fazer isso com muita propriedade. O que é uma coisa muito legal é que a EMI, que os Beatles gravavam no estúdio Abbey Road que na real era o estúdio da EMI, o estúdio da empresa EMI da gravadora, é chamado de Abbey Road por causa da rua, mas não era o nome do estúdio. E tudo que era gravado dos Beatles desde o começo, tudo era gravado em fita nova e tudo era mantido. Então, por exemplo, se eles fizeram seis takes de uma música e valeu o quinto, por exemplo, eles têm as fitas guardadas com todos os seis takes. Entendeu? Então isso foi usado no Anthology, por exemplo. Quando eles foram fazer o Anthology eles pegaram todo o material original, todas as fitas originais estão lá. E por isso que deu para fazer, por exemplo, esse documentário agora do Get Back, porque tinha todo o material em áudio, todos os takes. Entendeu? Tudo que foi filmado também foi gravado e está tudo lá guardado. Entendeu? Possivelmente eles têm as fitas, mas isso já deve ter sido digitalizado há muitos anos e tem várias cópias disso daí para segurança. Entendeu? Mas eles têm o material todo disponível. Isso é uma coisa muito complicada aqui no Brasil. Muitos trabalhos que a gente ouve e que a gente gosta não têm mais as matrizes. Se gravava muito em fita usada, por exemplo, o cara gravava um disco aí ia gravar um próximo disco e gravava em cima da fita daquele disco do disco anterior. Tipo, um artista gravou hoje aí já mixou? Já. Então grava outro artista em cima e perdi as matrizes. E não tem nem as matrizes da mixagem às vezes porque a gente gravava em fita, por exemplo, em 24 canais e mixava para uma fita estéreo, uma fita de dois canais. Às vezes não tem nem essa fita. O material do do Van der Tafel, por exemplo, foi remasterizado a partir do vinil. Foi passado para a CD feito um trabalho a partir do vinil porque não tinha as fitas originais. Isso é uma pena porque tem tanto artista bom no Brasil que poderia ter esses lançamentos de edição de 20 anos de um disco de 30 anos e não tem porque não tem as matrizes e às vezes porque não se chega a um acordo com relação aos detentores dos direitos. A gravadora não entra em acordo com a banda, os caras da banda entre eles não entram em acordo e acaba a gente não tendo esse tipo de coisa. O Dark Side of the Moon do Pink Floyd, por exemplo, eu devo ter uns 4 ou 5 diferentes edição de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos remasterizado, remixado, sei lá. Eu tenho um monte de coisa assim. Os caras relançam e eles mantêm a carreira do artista funcionando com esses relançamentos. Aqui no Brasil é muito difícil. Uma coisa que porque os Beatles se separaram, é muita gente culpa a Yoko. Tadinha, a Yoko estava lá e começou a namorar com o cara, mexeu com a cabeça dele, sim, entendeu? Porque ele era um cara que teve muita dificuldade, ele não conheceu o pai praticamente. A mãe foi internada quando ele era pequeno, então ele não teve convívio com a mãe. Quando ele começou a ter convívio com a mãe, a mãe foi atravessar a rua e foi atropelada, então ele foi criado pela tia. Então ele era um cara muito carente no geral, e ele conheceu uma mulher que preencheu a vida dele, entendeu? Então ele, realmente, nesse ponto, não é que a Yoko separou os Beatles, talvez o John tenha separado por ele ficar mais pro lado da Yoko. E até o Paul fala no momento do documentário que ele entende o que está acontecendo com eles, entendeu? e que ele vai ser, ele vai dar suporte pra isso, vai compreender aquilo, ok, aceitar, entendeu? Porque a Yoko ficava o tempo todo do lado dele, sentada do lado do John enquanto ele estava gravando, entendeu? Isso mais no Letty B, tá? Mais no Letty B. Nesse Get Back tem vários momentos que ela não está, ela está sentada em outro lugar ou ela nem está ali, entendeu? Mas no Letty B fica o tempo todo ela ali do lado. O que acontece ali é o seguinte, pensa numa coisa, os caras eram muito novos e eles tinham um objetivo que era fazer sucesso com música. Eles foram muito, muito bem sucedidos. Eles conseguiram esse objetivo e ultrapassaram esse objetivo absurdamente. Diz que quando lançou a Yesterday em 65, dava pra eles viverem milionários pro resto da vida só dos direitos dela, os filhos deles e os netos deles viverem milionários pro resto da vida só dos direitos dessa música. E eu estou falando de 65, que eles continuaram praticamente até 70. Então assim, eram caras muito bem sucedidos. E assim, eu digo até por experiência própria, eu não cheguei nesse nível de ganhar milhões, não era nada disso. Mas assim, teve muita coisa na minha vida que eu queria conquistar e que depois que eu conquistei eu falei, pô, legal, isso aqui é legal, mas e agora? Pra onde que a gente vai? Entendeu? Então, se eles não tivessem feito o sucesso que fizeram, talvez eles estivessem juntos até hoje, entendeu? Se fosse um sucesso mediano. Mas eles chegaram num ponto que eles não precisavam aceitar mais nada, entendeu? Eles podiam fazer o que eles bem entendessem da carreira deles, da vida deles. Eles podiam, inclusive, parar geral. O John mesmo ficou mais uns cinco anos trabalhando e de repente ele falou, não, vou ser pai. Em 75 ele falou, vou ser pai, não vou fazer mais nada. Parou e ficou até 80, cinco anos, só cuidando do Sean, quando o Sean nasceu, o Sean Lennon. então, eles poderiam fazer o que eles bem entendiam e ali as diferenças entre eles foram ficando cada vez mais exageradas, entendeu? Foi colocar uma lupa, uma lente de aumento nessas diferenças. O que eles tinham em comum foi ficando cada vez menor e o que eles tinham diferente foi ficando cada vez mais acentuado. E eles resolveram acabar com a banda. e foi muito bom porque talvez eles estivessem se arrastando até hoje fazendo um material de má qualidade. Eu conheço muitas bandas que se mantiveram na atividade assim e que realmente tem aquele período de uns sete a dez anos que realmente é bem fértil, é bem legal, e depois chega num ponto que não traz tanta novidade, não traz tanta coisa legal. Então, foi bom até eles pararem aqui naquele ponto, acho que eles pararam no auge da criatividade e tudo mais. O que mais que eu posso falar aqui? Bom, se você não assistiu esse documentário, assista, assista porque vale a pena assinar o Disney Plus para assistir esse documentário. É uma aula de produção musical, na minha opinião, porque você vai ver ali como quatro pessoas se juntam e criam música. Eu sinto muita falta disso, eu não tenho uma banda faz muitos anos, mas quando eu era garoto eu comecei a tocar, o primeiro show que eu fiz foi em 84, eu comecei a tocar no comecinho de 84, mais ou menos, final de 83 e tal, e o que acontece? Se a gente queria ouvir um arranjo de uma música, a gente tinha que tocar todo mundo junto para poder ouvir o arranjo. Não é essa facilidade de hoje, ah, eu programa uma bateria, eu toco um baixo, eu toco uma guitarra, não, a gente juntava os amigos e a gente tocava. E isso fazia com que a gente tocasse melhor e fazia com que a gente tivesse ideias novas, porque às vezes o baterista fazia uma frase diferente, um acento num lugar diferente que você não tinha pensado, e você fala, pô, mas isso é legal, e aí você acentua junto com ele e a música vai ganhando essas nuances, entendeu? E no final das contas ela fica muito maior do que ela era originalmente. Eu acho terrível assim quando eu vejo situações de caras que pegam um clique, por exemplo, o cara grava toda a guitarra já valendo de uma música e depois a gente coloca o restante das coisas em cima. Fica tudo muito travado em cima do que aquela guitarra fez. Quando você junta os músicos para fazer, é uma coisa diferente. mesmo quando a gente gravava para artista solo, normalmente a gente juntava uma quantidade de músicos ali na sala, colocava pelo menos, sei lá, bateria, guitarra, teclado, baixo, entendeu? Às vezes alguma coisa de percussão, colocava uns 4, 5 músicos tocando e a gente fazia o arranjo ali, resolvia o arranjo ali para gravar com essa galera tocando. Então você já tinha uma visão completa da música, não era essa coisa de clique, guitarra, guia, sabe? Para gravar a bateria, aí ele grava os bumbos aonde ele acha que ele deve gravar, quando vem o baixista, o groove não rola, entendeu? Então isso é uma aula de produção musical, você vê esses caras trabalhando, é muito legal mesmo, tá? E vou aproveitar para fazer o meu jabá aqui, tá? Se você quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade, eu tenho um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música? Esse curso ele te pega pela mão, ele vai desde o começo, desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, processamento, mixagem, masterização, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu me diverti fazendo e essas são as minhas considerações, assim, mais ou menos sobre o Get Back. A gente se vê em breve. Valeu!